Olá pessoal, meu boa noite aqui em Danuso, boa noite, mas boa noite mesmo, falando aqui diretamente da cidade de Pentecoste, Ceará, boa noite, sou Danuso L'Oreal, passando aqui para dar as últimas informações da nossa cidade. Um aspecto social, comunitário, político e popular. Eu sou Danuso L'Oreal e esse é o canal Mais Pentecoste, nós somos do movimento Vez do Povo aqui de Pentecoste, lembrando que a nossa ideia será a gente montar aqui um instituto, tá bom? A ideia é a gente fazer um instituto chamado, né, já conversei com vários companheiros do nosso movimento Vez do Povo, a gente fazer um instituto chamado Instituto Vez do Povo. Futuramente a gente está aí fundando aí, depois de passar essa pandemia, vamos marcar aí uma reunião para nós montar o nosso instituto para a gente projetar uma cidade melhor para Pentecoste. É o que a gente quer, é o que a gente pensa, uma cidade melhor, de forma educativa, de forma dialógica, né? Está aí a campanha da fraternidade, vem trazer essa questão do diálogo, né? Estudei bastante a dialética na universidade, né? O curso de filosofia. Boa noite, mas boa noite, eu sou o Danuz Laurel e hoje nós vamos falar sobre vacinas, vacinas em Pentecoste. Vamos falar também o nosso projeto aí, que já está muita gente compartilhando o nosso projeto, o auxílio emergencial, Pentecoste precisa apoiar essa ideia, auxílio emergencial para todos. Meu filho chegou agora, gente. Esse é meu filho, chegou para também participar. Olha aí, dá um alopo para a galera aí. Meu filho, gente, também está participando. Boa noite, então nós também vamos falar também sobre governador decreta lockdown. Lockdown, isolamento social, risco, né? A partir de agora, de meia-noite, a partir de sábado agora, já governador já decreta lockdown. Vamos falar também sobre escândalo em Pentecoste. Escândalo em Pentecoste. Escândalo. Oxigênio contaminado. É... É... É pego, né? É alvo de operação do Ministério Público do Estado do Ceará. Oxigênio contaminado e oxigênio alterado, né? De acordo com a fonte do Ministério Público do Estado do Ceará. E foi aí... Esses oxigênios foram... Foram levados para Pentecoste, para os hospitais do Vale do Curu, né? Só para Pentecoste, não. Foi para os hospitais também do Vale do Curu. Inclusive, de acordo aí com a... A fonte do Ministério Público, que disse que hoje tinha lá de manhã, né? O Ministério Público defragou. Foi lá o Ministério Público, defragou. Já está no jornal O Povo, né? Todo mundo já compartilhando. Eu também já compartilhei na minha rede social. Lembrando que isso aqui... A gente não tem nada contra ninguém. A gente está aqui trazendo informação... De forma para mostrar para vocês... A verdade. O meu menino chegou aqui, gente. Ele está em casa agora fazendo essa live. Ah! Ah! Fala aí com o povo aí. O que é isso? O que é isso? Fala aí com o povo aqui. É meu filho, Chaguinha. Meu filho, gente. De cinco anos. Ele também é da live também. Estava aprendendo com o papai a fazer live, né, gente? Boa noite, mas boa noite. Vamos dar um abraço para vocês que estão chegando aqui também. Está certo? A gente vai falar sobre a questão, essa polêmica, né? A polêmica aqui do oxigênio contaminado aqui em Pentecoste, né? Inclusive, tem até a reportagem aí, né? Na semana passada, a prefeitura comprando oxigênio contaminado, recebendo oxigênio e abastecendo a UPA e o hospital de Pentecoste. Lembrando, gente, que o nosso hospital era para ter aí em torno de quatro leites de UTI, né? O hospital aqui de Pentecoste, esse que fica no centro, aqui na Praça do Mercado, é o hospital regional Vale do Curu. Ou seja, ele é para todo o Vale do Curu, tá bom? Lembrando que a gente precisa ficar ligado na transparência. Então, alô para o Alessandro Guimarães. Um abraço, Alessandro Guimarães. O meu amigo lá da... Todos aqui lá da 15. Está chegando também de novo aqui meu filho. Quer falar também, meu filho? Então, alô aí, Alessandro. Alex Guimarães aqui, meu filho. Tá. Ah. Cadê Jesus? Jesus? Alex, um alô para o Cabeça de Rolo. E o Bazinho Cabeça de Nós. Um alô para todos vocês, Alex Guimarães. O Alexandre Soares. O Lucas de Oliveira Nunes. Alô, boa noite, Lucas de Oliveira. O Felipe Almeiras. Ele gostou, meu filho, gente. O Anildo lá na... Lá na 15 de novembro. O Anildo, boa noite, mas boa noite mesmo. Então, a vacina, gente. Lembrando que através da nossa cobrança, né? A gente pediu aqui nas redes sociais, vacina de Pentecoste agora, Pentecoste vai fazer o consórcio, né? Foi preciso de muito engajamento da nossa rede social. Manda um alô para o Pentecoste mesmo, que foi preciso muito do nosso engajamento. Por isso que é importante a questão da influência digital, a questão de nós estarmos aqui cobrando das autoridades. A vacina, o prefeito vai agora comprar a vacina com o consórcio, né? Ou seja, a prefeitura, os municípios têm autonomia para estar comprando vacina, entendeu? Não ficar só esperando pelo governo do estado e pelo governo federal, né? Então, vacina, que foi uma luta nossa, exigimos vacina. Nós denunciamos que não tinha vacina em Pentecoste, nem vacina, nem UTI e nem auxílio emergencial, né? Lembrando que também nós estamos na luta aí do auxílio emergencial, né? Auxílio emergencial municipal, 200 reais para as pessoas que estejam em vulnerabilidade social. Boa noite, boa noite mesmo. Então, pedi aí aos vereadores, né? Aliás, pedi ao povo que cobre aí dos vereadores que vocês votarem, né? Os vereadores que vocês votarem, peça aos vereadores para eles idealizar, eles projetarem agora, a partir de segunda-feira agora, o auxílio emergencial, né? Inclusive, já vi um vídeo aí de Trairi também, o prefeito de Trairi já... Desculpa. O prefeito de Trairi, aqui vizinho à nossa cidade, aqui no Vale do Curu, já também está concedendo aí 200 reais, né? Para as pessoas aí de vulnerabilidade já há dois meses. Dois meses já vai dar mais aí. A prefeitura de Paracuru, né? Também vai conceder 200 reais. A prefeitura de Paraipava, Paraipava também. Lá em Paraipava, duas mil pessoas. Em Paracuru, 1.200 pessoas. Aqui, este também aderiu. Falta agora Pentecoste. Mas para isso, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Você aí pedir a todos os... A todos os... A os seus vereadores, se vocês votarem, né? Os vereadores aí da base. Esses vereadores aí, né? Então, lembrando que tem dez vereadores, todos são ligados ao prefeito, né? Dez e os outros três são ligados aí ao PT, né? O PT da Ilana. Então, o Alex Guimarães, mandando um alô para... Desculpa. Diego, Emanuel, o Bazinho Luiz, lá em Itapajé, né? O Bazinho, eu lembro dele. Mandou um alô para Itapajé, para o Minguel, para todo mundo aí de Itapajé, na nossa aqui região. Oi, eu gosto. Oi? Suja. O meu filho está aqui. Estou em casa, gente. Fica em casa com a bênção de São Francisco. E ali um cavalo também para dizer que nós também apoiamos também o nosso nordestino, né? Boa noite, mas boa noite mesmo. Alex Guimarães. Todo mundo chegando por aqui. O Zé Nildo. O Alexandre Soares. Mandar um alô para a Lucivânia. Lucivânia Castro. Alô, Lucivânia. Aquele abraço. Mandar um alô para o Minguá. Todo o pessoal aí da comunidade de Minguá. O Francisco Castro. Todo mundo aí da família Castro em Minguá. Família Nunes aí no Minguá. Toda a família amiga aí do Minguá. Eu sou o Danuzio Laurel. Então, gente, hoje, né? A questão da vacina. A prefeitura já vai comprar, né? Já vai comprar vacinas. Eu pedi a todos que vocês compartilhem. Foi através do nosso movimento que a gente exigiu da prefeitura comprar as vacinas. Vai fazer um consórcio. A gente colocou que Curu, São Gonçalo do Amarante estava fazendo essa questão, né? Dá um alô para a Carol, para todo mundo aí que está assistindo. Para a Graciela. Para a Ariane. Para o Miguel Vitor. Graziere Souza, Alain Nascimento. Todo mundo na rede social compartilhando aqui a nossa live. Alex Marans. O Diogo Manoel Bazin. Manda um alô para a Lucivane. Vamos melhorar. Um abraço para o Alexandre Soares. Todo mundo. Mais de 30 pessoas. Pois é, pessoal. E a questão da vacina. Então, o PT Costa já, né? A questão da vacina. O PT Costa vai fazer parte de um consórcio onde vai... Agora, não sei qual é o município. Ele não disseram qual é o município. Eu sei que no começo desse mês, já de março, né? Sei que São Gonçalo, Curu, Cidade Nova Olinda, no Cariri, vai, certo? Aderir a essa questão, tá? Essa questão do consórcio de vacina, né? O auxílio emergencial precisa. O PT Costa ainda não aderiu, tá bom? Não aderiu. Os vereadores não fizeram ainda o projeto. Tem que mandar para a Câmara. Ou então o prefeito envia para a Câmara Municipal. Então, um auxílio emergencial de 200 reais para o pessoal que estão em casa. E amanhã o governo vai decretar lockdown. E muitos comerciantes de PT Costa não estão querendo, né? Não estão querendo fechar as portas. Estão querendo, de certa forma, continuar trabalhando. Viu aí na rede social um comunicado, né? Um abaixo assinado, um manifesto dos comerciantes. Só que não assinado. Disseram só que assinado comerciantes. Mas não assinaram quem foram os comerciantes, né? Assinaram os comerciantes manifestando que dia 18 vão abrir. Dia 18, né? Tem que estar rodando na rede social. Depois eu vou mandar aí para o PT Costa mesmo. Depois esse manifesto está rodando no grupo de WhatsApp, né? E é a questão dos comerciantes. Hoje eu perguntei se vão abrir o supermercado aqui em PT Costa. Supermercado aqui no centro. E lá o pessoal dizendo que vai abrir, né? Dizendo que vão abrir. Vamos ver como é que vai ficar, como vai se comportar. O pessoal ainda está negando aí a questão do coronavírus, né? E tem gente dizendo que esse coronavírus, pessoal, ele é diferente do outro do ano passado, né? Essa é uma variante. E esse variante agora a gente sente o gosto. A gente sente o paladar, viu? Aquele passado a gente sente o gosto, viu? A gente tem que ter o maior cuidado. Vamos fazer isolamento social. Vamos usar álcool gel, todo mundo, tá bom? Todo mundo aí respeitando esse decreto que é muito importante para a gente poder passar, para a gente sair dessa questão, tá bom? E dessa questão que nós estamos passando, né? Então é isso. Então, boa noite. Mas boa noite mesmo. Um alô aí para o Laíto. Um alô para o Alex Guimarães. Todo mundo participando por aqui. Então, governaram o decreto é lá que dá. E agora, à tarde, a gente foi... A gente foi... Pega aí... Surpresa e a gente fica indignado. A nossa cidade se administrada por um incompetente, né? Por um incompetente desse que vai comprar um oxigênio desse, um lugar onde não tem toda uma questão técnica, não tem a questão da Agência Nacional de Direção Sanitária, o oxigênio contaminado, de acordo com o Ministério Público. Então, é outro escândalo. Além da tornazeleira, lembrando que a gente não esquecemos da tornazeleira, não é isso, gente? A tornazeleira, ninguém vai esquecer, não é isso? Não vamos esquecer da tornazeleira, dos velhinhos que foram roubados, dos velhinhos aposentados, que esse prefeito, junto com a primeira-dama, junto com a irmã da primeira-dama, fizeram o quê? Usaram o dinheiro para fazer campanha. Aí veio essa pandemia e o processo está parado. Fundo, assim, muitas coisas, está parado devido a essa pandemia. Não vamos esquecer, compartilhe, compartilhe. Então, está aí, mais outro escândalo em Pentecostes. Pentecostes, oxigênio contaminado, prefeitura com plano, oxigênio contaminado. Será que esse oxigênio contaminado tem alguma relação com aqueles oito pacientes que foram levados lá para o leite do UTI, que o governo do estado, na semana passada, no começo do meio, da primeira semana do mês de março? Será que tem alguma relação desses oito pacientes que foram daqui para lá? Quem foram eles? É importante que se apure. É importante que o Ministério Público... Parabéns... Desculpa. Parabéns ao Ministério Público de Pentecostes, do estado do Ceará, que está fazendo a parte, está investigando. Parabéns. Parabéns. Porque aqui não tem, não tem vereadores para fazer isso, de fazer fiscalizar a nossa cidade. Aqui não tem vereadores do quilate de um Ministério Público desse. Temos aí dez vereadores, todos subficientes, todos pau-mandados. Puxa saco do prefeito municipal de Pentecostes. Nenhum não tem coragem de puxar uma CPI. E precisa ser investigado, preciso, porém, só os outros três que são ligados a outro partido, a outro grupo político, esses três poderiam até, de certa forma, idealizar, mas só que não tem força, enquanto os outros têm ideia. Então, a gente tem que dar o parabéns ao Ministério Público do estado do Ceará, que está fazendo a sua parte, está fazendo a sua parte. Enquanto isso, os vereadores de Pentecostes, né, faz amém, amém para o prefeito de Pentecostes. É isso, o Max Moreira, o César Nildo, mandou um alô para o César Nildo na 15, o Leonardo Araújo. Isso, muito bem. Obrigado pela participação. O Hélio do Silva, Pescada, Aparecida, Souza, Antônio, o alô, travou, Alexandre Soraya. Nós temos que trabalhar para conseguir dinheiro, porque nada é de graça. Lucivânia Castro, Lucivânia, Lucivânia Castro, estamos juntos. O Hélio do Silva, Laíto, também o Laíto Acácio. Laíto Acácio é de Almeida, é eleitor. É eleitor do Bosco, Laíto Acácio. Ai, não, acho que ele botou... Ai, não, ele é eleitor do Bosco. Aperta o 12, pessoal. Você que é eleitor do 12, aperta o 12 de novo. Aperta vocês aí, né. Então, a situação, o time mandou um abraço aqui para Heloína, no Mocó. Heloína nojosa, família nojosa aí no Mocó. Pois é, Heloína. Outro escândalo aqui na nossa cidade de Pentecostes, Heloína nojosa, lá na comunidade de Mocó. Outro escândalo. Oxigênio contaminado, certo? São usados nos hospitais do Vale do Curu, inclusive aqui na cidade de Pentecostes, claro, né. Inclusive, no começo do mês, eu vi um carro, uma Hilux, certo, levando oxigênio, né, dali da Praça do Mercado, né, onde funciona essa entrega de oxigênio, né. Lá a oficina funciona até uma oficina de moto também lá, ao mesmo tempo, né. Então, é um absurdo, meus colterrãs de Pentecostes. Pedir a todos vocês que compartilhem, mais de 36 pessoas aqui, boa noite, mas boa noite. Pentecostes de novo para vocês. Aperta o 12, professores. Aperta 12. O homem é bom. O homem é bom. O homem paga em dias. Aperta o 12. Aperta o 12, gente. Gente, a obrigação dele, pagar em dias. Mas, mas, o pessoal, não, vou votar nele, porque ele é bom, porque ele bota em dias. Pessoal, tá bom, pessoal. Um absurdo. Aperta o 12, então, oxigênio contaminado, de acordo com o Michel Oporco. Pedir a todos vocês, né. Então, amanhã decreta o lockdown. Oxigênio contaminado, um absurdo que aconteceu, né. Turma do bem, né. Exatamente, a corrente do bem. Aperta o 12. Aperta o 12. Aperta o 12, né. Turma do bem, né. Isso, a Sandra Vianna, dá um alô para a comunidade, para a comunidade, bairro de Barreiros, o Marcos Auri, também na Vila Nova da Serrota, César Nildo. Não tem vereador, tudo são do mesmo saco, pessoal. Inclusive, tem um vereador aí, que foi eleito e já estava junto com o secretário de obras. Já foi na comunidade, né. Ela estava junto com o secretário de obras, dizendo que o papel dele era estar lá junto com o secretário de obras, né. Já estava fazendo, já com chave, já estava puxando, já para o lado do prefeito, já o prefeito. O vereador que disse que é de oposição, né. Eu acho que não tem vereador de oposição. Aqui em CPI não tem. O que a gente pede aí ao Ministério Público, que apure, que processe o Ministério Público, entre com uma ação de improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? É de falsidade. Falso. O prefeito é falso. Quando ele pega, bota os seus capangas para comprar oxigênio contaminado. Isso é um absurdo. Isso é um prefeito falso. Viu, Ministério Público? Impobro. Falso. Improbidade. Falsidade administrativa. Falsidade. Comprar oxigênio contaminado dá um processo. A nossa esperança do povo de Pentecoste é o Ministério Público do Ceará. Vamos dar os parabéns. Parabéns, doutor Jairo Pequeno, pelo brilhante trabalho aqui na nossa cidade de Pentecoste. Doutor Jairo Pequeno. Esse faz acontecer a fiscalização. Faz acontecer. Parabéns, doutor Jairo Pequeno, vou, certo, defragar essa operação hoje pela manhã. Mas só foi agora à tarde que saiu a reportagem, né? Mandaram pra mim. Foi um auge tudo. Gente, já fiquei surpreso. Agora, com a Torre do Sul, dessa informação. Ó, oxigênio contaminado aqui em Pentecoste, sendo usado para os hospitais de Pentecoste. Aperta o 12. Aperta o 12. Aguenta, população. Você queria 12? Aguenta. Cadê o prefeito que nem se manifestou sob ocorrido? Quem vai se manifestar? É um incompetente. É um incompetente. Não ter coragem de vir escalecer. Não é do feito dele, a transparência. Ele manda, ele paga. Manda, manda. Ele paga o pessoal para fazer a rede social dele, fazer os conteúdos. Os conteúdos digitais. Os designers que fazem por ele. Tá bom? Ele paga. Então, o governo decreta lá. O Ministério Público investiga. O Ministério Público. Porque Câmara Municipal... Vamos esperar que os três vereadores batam nesse prefeito agora, segunda-feira. Atenção. Então, Câmara Municipal de Pentecoste, ineficiente, porque todos querem fazer política, todos ao lado do prefeito. E o correto é o vereador trabalhar paralelamente, fiscalizando. Entendeu? E não, vereador, tá junto com o secretário de obras. Tem um vereador aqui em Pentecoste que iria, disse que vai fazer oposição. Mas já tem foto dele aí, nas redes sociais, ao lado do secretário de obras, que é o gênero do prefeito. É um absurdo o que tá acontecendo em Pentecoste. Mas outro escândalo, Flamora. Outro escândalo em Pentecoste, Heloína. Nós queremos justiça. Até porque o prefeito e o vereador não bancam o hospital. E sim o povo, com os impostos que pagamos. O povo está à espera. Foi o tempo que a polícia enganava. Isso, exatamente. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Neste tempo deu 56 pessoas. Pedir a todos vocês, compartilhe, compartilhe, compartilhe. Vamos fazer essa live. Seria bom se algum de vocês viesse comigo fazer essa live, né? Meu filho também tá perdendo. Tiago Santo! Tiago respondeu para Max. O oxigênio hospitalar, numa oficina de moto, errado, né? Então, parece que tinha um oxigênio maior, né? Parece que eles pegavam o conteúdo e passavam para outro menor, né? E hoje de manhã tinha uma ambulância de General Sampaio, né? De acordo com a fonte do Ministério Público, via reportagem. É bom vocês entrarem no site. Ministério Público do Ceará. Tá bom. Boa noite, Maxwell. Boa noite mesmo, hein? É boa noite mesmo. Maxwell de Souza chegando por cá. Deu os kits. Ah, exatamente. Vamos falar. A Mila Nascimento, né? Falando do kit escolar. Exatamente, gente. A ideia do kit escolar. Lembrando que as aulas começaram já em fevereiro, não é isso? As aulas já começaram em fevereiro. Daí que a questão do kit escolar, gente, É para ser de 15 em 15 dias, um kit escolar, pessoal. Ou então ele fazia um sextão, daria por mês. Ou seja, se fosse para pagar o kit, né? Ou pagar não, entregar os kits, seria já dois kits. A Prefeitura já está devendo dois kits. Um sextão já de kit, né? Agora, dia 15, né? Segunda-feira já vai entrar, dia 15, já para entregar o terceiro kit. É, pessoal? E principalmente no momento desse pandemia, em que os pais não estão podendo deixar os alunos ir para a aula, né? Está tudo em casa, né? Então, questão, vamos cobrar também a questão do kit, né? Porque eu estou cobrando muito, dando importância, o auxílio emergencial de 200 reais para a nossa cidade, para a nossa cidade, pedir aos vereadores. Pelo menos, se os vereadores fizessem isso, o auxílio emergencial para o nosso povo, já que não tem coragem de investigar o prefeito, pelo menos, fizessem a questão do auxílio emergencial, né? E o kit também, os vereadores também podem estar cobrando. Atenção, os vereadores aí que se diz que é de oposição, né? Nós temos três vereadores que se diz que é de oposição, eles deveriam cobrar o auxílio emergencial dos 200 reais porque, senhores, novos vereadores, porque os municípios aqui do Vale do Curu e da região metropolitana já estão dando o auxílio emergencial e já tem escola, já tem calcário também vai entregar também o kit alimentação escolar. Absurdo. Era bom que o Ministério Público também investigasse. Pessoal, olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha, os meninos aqui, os meus meninos. E desculpa, eu estou em todos vocês, porque em caso de ter os meus meninos aqui, eu estou em casa aí, eles estão aqui brincando que é o lado aqui, nessa parte aqui da nossa residência. Tá bom? Boa noite a todos vocês. Então, nós estamos falando sobre vacina, Pentecoste vai comprar em termos de concorso, mas ninguém sabe quais são os municípios, né? Se a Bonsa, a Prefeitura, disseram quais são os municípios e o Pentecoste vai comprar junto, né? Em termos de consórcio, né? O auxílio emergencial, estou debatendo aqui, estou fazendo esse pedido, né? Coloquei essa semana toda, exigindo o auxílio emergencial, aliás, desde o começo do mês, pedindo vacina, importante a vacina, o auxílio emergencial para o povo carente da nossa cidade. A questão da UTI, né? Nossa cidade precisa de mais de quatro UTI, porque ela atende a UPSAL da região Vale do Curu, precisa de mais de quatro, né? Bota aí uns dez UTIs, né? E o escândalo de hoje, né? Oxigênio contaminado, né? Qual a relação que tem esse oxigênio contaminado com aqueles pacientes que levaram, né? Foram oito pacientes, né? Aí na semana passada decretou lockdown, né? Sexta-feira, sábado e domingo, a gente teve lockdown e agora o governo do estado decretou até o dia 21, né? E amanhã, será que é fechado os comerciantes? Será que os comércios, o supermercado, como é que se vê bom, né? Vamos aguardar hoje uma nota aí da prefeitura, né? E hoje parece que foi presa gente também, né? Uma dona de uma loja aqui, de Pentecoste, no centro de Pentecoste, foi presa, né? Parece aí, foi presa, foi encaminhada. Na verdade, não foi presa, não pode ser presa. Foi encaminhada para poder fazer os procedimentos lá na delegacia. Deve ter sido isto aí. A gente viu fotos aí da Câmara da Guarda Municipal em frente ao estabelecimento dessa senhora. É que não quer fechar. Aliás, está, de certa forma, ainda abrindo o seu comércio para o povo, né? Tam, tam, tam. Romaro Félix mandou alô para o Luzado. Luzado estourou, estourou aqui, mas um oxigênio contaminado. Luzado em Ferrão. O Zé Nildo também está por aqui. No Ferrão, muita gente. Romaro Félix, cadê a Secretaria de Saúde? Será que já entregou o cargo, hein? Isso, exatamente. Na live passada, eu falei bastante da Secretaria de Saúde, né? Que, na verdade, ninguém sabe quem é essa secretária. Ela foi nomeada agora em janeiro, ninguém sabe. Que, na verdade, ninguém sabe quem é essa secretária. Que, na verdade, ninguém sabe quem é essa secretária. Que, na verdade, ninguém sabe quem é essa secretária. Que, na verdade, ninguém sabe quem é essa secretária. Que, na verdade, ninguém sabe quem é essa secretária. Que, na verdade, ninguém sabe quem é essa secretária. Obrigado.